Boa tarde, pessoal. 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 Boa tarde, senhor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. e é nesse contexto de Não Sair de Casa que vocês vão, daqui a pouco, presenciar esse importante debate entre o nosso secretário da SEDET, Maia Júnior, Nazaré Nambuquerque e Ricardo Libman. Lembrando que essas imagens que vocês estão vendo são imagens da música Flecheiras de composição de Ricardo Libman com alusão ao álbum que está no Spotify. Quem tiver curiosidade, no Spotify, nós temos aí a presença da musicalidade de Ricardo Libman. Muito bem. Ricardo, além dessa música, só enquanto a gente espera, ela é cantada com a sua neta, não é isso? Flecheiras, ela está aqui também agora. Opa, beleza. Então, quem sabe, diga ela aqui no final, a gente saber dar o alcance para a gente no final do programa. Ok, pessoal, então, vamos dar início aqui ao nosso programa. Eu queria agradecer ao Silvio Ramos, né? O Silvio Ramos, que tem sido aí o... uma mistura de sonoplasta com o colaborador, planejador, que agradece ao Silvio, que ajudou no planejamento dessa edição. A gente agradece, naturalmente, aplique essa empresa por causa de a oportunidade dessa live, através do Silvio, né? O Silvio da empresa. E vamos dar início, eu pediria que Ricardo Libman fizesse aqui uma saudação, né? Ao nosso convidado, o mais novo. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos que estamos ouvindo, que estamos participando aqui, especialmente ao Maia Júnior, que teve a delicadeza de estar conosco nesse domingo à tarde. Ao Nazareno, que tem nos acompanhado nesse sonho do Iracema Digital. Mauro Oliveira, que é o grande... grande mola do Iracema Digital. E ao César Rabelo e o Silvio, que estão aqui nos... dando toda a cobertura para que esse evento seja de tanto sucesso. O Maia Júnior é uma pessoa conhecida no Estado do Ceará, pela inteligência, pela atitude muito... muito colaboradora, muito... muito sábio nas coisas, porque ele tem uma longa experiência de governo e uma longa experiência como empresário. Ele dirigiu durante muito tempo, foi sócio durante muito tempo por uma grande empresa que ele ganha, que teve milhares e milhares de funcionários no Brasil todo. Então, ele levou essa racionalidade administrativa, essa visão de negócio, essa visão de coisa... de iniciativa privada para o Estado. Então, ele sempre foi uma pessoa que ocupou importantes posições em vários governos desses últimos 30 e tantos anos aqui, sempre em posições importantes, foi vice-governador, e sempre enquanto vice-governador era também secretário de Planejamento e agora está nesse governo, desde o primeiro governo, desde o primeiro governo Camilo, primeiro fez o planejamento do Ceará 2050, que é com a consultoria da UFSC, de consultoria internacional, acho que era a McKinsey, não sei se era a McKinsey, mas é uma grande consultoria e pensando o Ceará para os próximos 30 anos. Então, ele é um profundo conhecedor da parte financeira, porque sempre esteve também do Estado, ele sempre esteve em secretarias que participavam da alocação de recursos, então ele conhece as finanças do Estado, ele conhece a estrutura do Estado e ele pôde levar essa experiência empresarial para o Estado, aonde passou, sempre foi secretário de Planejamento, secretário de... agora na Secretaria de Desvento do Trabalho e... Então, nessa secretaria, ele nos acompanhou também nesses dois anos de Iracema Digital, nós, no primeiro dia que o Iracema Digital nasceu, nós tivemos o gabinete dele, ele estava lá na... O Júlio Cavalcanti estava conosco e a sala do Júlio era anexa à sala do Maia, o Maia nos recebeu lá e ele tem acompanhado também esse nosso esforço, né? Bem, Aconteceu agora essa pandemia, a minha pergunta por esse profundo conhecedor do Mar, do Estado, do Ceará das Finanças, e agora numa função de levar desenvolvimento econômico para o Ceará, implementando o modelo de crescimento que foi pensado para os próximos 30 anos no Ceará, e como é que a a COVID-19 atrapalhará, minha primeira pergunta é essa, atrapalhará, poderá atrapalhar, como é que a gente faz para que, nesses dois anos e meio de governo que ainda restam ao Camilo, tá certo, se possa implementar muitas das ideias que o Maia desenvolveu de planejamento e como é que esse imenso esforço que tem que ser de alocação de recursos na saúde, alocação de recursos na segurança, alocação de recursos na educação que a COVID-19 trouxe, como é que isso vai ser para o Estado do Ceará nesses próximos dois anos e meio? Beleza, então vamos ouvir o nosso secretário Magiu, de seguida eu passo a palavra para o Nazareno Albuquerque. Por favor, secretário. Bem, Ricardo, essa é a grande preocupação que particularmente tenho em relação à surpresa que essa pandemia impôs ao mundo desenvolvido e não desenvolvido, porque eu acho que não havia nos melhores planejamentos estratégicos de médio ou de longo prazo nenhum sinal de que o mundo seria abatido pelo impacto de um vírus dessa magnitude. eu vinha muito animado dos dois anos que passei no governo como secretário de Planejamento e Gestão do governador Camilo, eu vim naquele momento para dar uma organizada e olhar o Estado para frente, fizemos um diagnóstico rápido, como você colocou, e designamos algumas ações que seriam importantes para a transformação do Estado que naquele momento tinham um nível de estagnação muito alto, sobretudo na gestão pública, estava um pouco paralisada de protagonismo, de novas práticas e modernidade, controles melhores. O desenvolvimento econômico foi outra pauta muito importante, o Ceará vinha e ainda não saiu desse ciclo de um crescimento em torno de 2% ao ano, apesar de ser maior do que a média do Nordeste, maior do que a média do Brasil nos últimos 20 anos, mas insuficiente para reduzir a desigualdade cearense e fazer uma aceleração no desenvolvimento do Estado. hoje o Ceará tem uma participação a melhor dos últimos 30 anos, de 2,25% no PIB nacional, enquanto isso tem 4,3% da população brasileira, o que torna o per capita do Estado muito baixo, exigindo taxas de crescimento bem mais robustas do que as alcançadas até agora. para isso precisa se desenvolver, para isso precisa crescer, para isso precisa olhar e ir reduzindo suas desigualdades, aumentando o nível de consumo da população através de uma renda melhor, a renda do Ceará é muito baixa e a gente vinha fazendo esse trabalho. O governador fez uma profunda reestruturação no Estado, poderia ter sido maior, mas as questões políticas terminam buscando a reforma que é possível e dentro dessas reformas tinha a reforma da estrutura do desenvolvimento econômico, que foi completamente reformada nesse segundo governo do Camilo, estruturada para promover um desenvolvimento econômico mais acelerado. Já tínhamos os meios, você citou aí o Ceará 2050, as rotas estratégicas feitas pela FIEC, o trabalho feito pela SPI, uma consultoria de origem em Portugal, que fez um planejamento de curto prazo para que a gente retomasse essa economia antes da chegada do Ceará 2050. Enfim, criamos uma base de inteligência, fizemos um planejamento estratégico que deu origem ao Ceará veloz, um plano que a gente já usou nos primeiros dois anos como secretário de planejamento para dar um freio e uma recuperada na economia que vinha em decréscimo por conta da crise econômica e agora, além da crise econômica, a gente é surpreendido de alguma forma muito impactado pelo coronavírus. O impacto é enorme hoje mesmo que eu recebi agora aqui à tarde, já tinha visto os números de abril, a arrecadação do Ceará de janeiro até o mês de maio caiu da ordem de 11% em todas as fontes, não só nas suas fontes próprias, mas com as fontes constitucionais e no mês de maio, apenas no mês de maio, a queda é da ordem de quase 39%. É difícil o Estado lograr êxito para um desafio tão grande de reorganização fiscal pós-corona. Vai ser necessário porque o Estado vinha aplicando investimentos em políticas públicas, em anos bons vinha investindo entre 16% e 18% da sua receita, no ano de 2019 ele investiu em torno de 11%, em 2017, 18% ele investiu 15% para 16% da sua receita. E isso é que estava fazendo uma proporção da economia do Ceará com novas economias que estavam surgindo, como a economia de energias renováveis, a economia de TIC, que é um assunto que interessa muito a vocês, é uma área que estava se dinamizando no Estado, além de outras economias mais diversificadas, como o pioneirismo na indústria atacada de medicamentos. O Ceará tem hoje a farmácia PagMenos uma das maiores do Brasil, com sede aqui. Na área de saúde também um destaque muito especial para o Apivida, que se tornou um dos maiores planos, não o maior plano de saúde nacional, atuando fortemente no norte e nordeste do Brasil, e M. Dias Branco, líder do market share de massas e biscoitos, sem se falar no grupo Edson Queiroz, que sempre teve uma presença econômica pujante no país, e Jota Macedo também. Então, todos nós, o lado econômico, o lado público e as pessoas mais vulneráveis, foram atacadas, eu diria dessa forma, por um vírus de consequências realmente preocupantes. Nós não vamos sair disso sem um impacto negativo, como você colocou. Vamos ter aí, agora, estamos tendo e vamos ter que continuar, ninguém sabe até quando, com o aumento significativo dos custos na área de saúde, na área de segurança pública, isso já é fato, as outras secretarias estão quase que paralisadas em termos de investimentos e também com cortes drásticos para suportar esse aumento de gastos nessas áreas de saúde e de segurança, sem se falar nos impactos causados pelo corporativismo público no início do ano, pela segurança pública, que foi conhecimento ou com a greve não legítima, mas uma greve depois dos cofres públicos terem que ampliar em mais de 500 bilhões só para a polícia militar recursos para poder dar uma acalmada nessa classe, mas tiveram outros aumentos significativos na educação, no restante da segurança pública, na saúde, também teve um aumento agora, que inclusive era para pagar no próximo ano e no seguinte, teve que se antecipar como um estímulo a esses profissionais que estão tocando o impacto do coronavírus do Ceará. Eu confesso a você que acho que vai ter um dever de casa bastante longo, não será curto, para o setor privado, para as empresas que vão ter que liderar esse processo para o próprio Estado, não só o Cearense, todos, no Brasil, a União, os Estados, os municípios, e a gente tem que encontrar uma saída para manter essa assidência de renda a essas populações mais pobres durante, talvez, um dos mais graves problemas, a gente falava dessa crise econômica recente, que era maior desde 1929. E essa, eu acho que agora é a maior da história do Brasil, em consequência muito séria, no desemprego, na redução de renda, e só não vai haver um aumento maior da desigualdade, de inscrição dessa injeção desses 600 reais de transferência de renda para uma parte muito significativa da população pobre brasileira. Ok, secretário, a gente agradece a resposta do nosso secretário, e antes de passar a palavra para o nosso Nazareno, eu ia pedir permissão, Nazareno, porque a nossa produção é muito dinâmica, né? Então, nós contratamos o Lombardi, que tem uma surpresa para o nosso secretário. Lombardi, qual é a surpresa para o nosso secretário, vai, Júnior. Oi, patrão, nós trouxemos diretamente do centro de treinamento do Fortaleza uma declaração do presidente Marcelo Paz. Solta aí, César, a declaração do Marcelo para o nosso presidente. Eu não estou ouvindo aí o áudio. Está vendo o problema no áudio, não é? É um áudio pequeno, vamos, pronto, eu acredito que ele já está terminando, mas eu... Ok, eu vou tentar, já que assistimos antes, é uma pena, mas o secretário, o Maia Júnior, o nosso presidente do Fortaleza, rapaz, ele fez aqui uma saudação para você, lembrando que você é um tricolor ferreio, não é? Até onde se sabe? Você confere, confirma? Com certeza, o Fortaleza é uma das paixões da minha vida. É uma sombra de dúvida. Ok, então, bom, é uma pena que não tentasse, mas vamos tentar ver se até o final da nossa edição a gente consegue ter a voz aí do presidente Marcelo. Bom, então eu pediria que o nosso querido amigo, né, jornalista da Lenda Buquet fizesse a sua pergunta ao nosso secretário Maia Júnior. Nazareno, por gentileza. Boa tarde a você, Mauro, ao Ricardo, Maia Júnior. Eu adorei a fala do presidente não ter dado certo, como torcedor do Ceará não gostei da história. Está vendo aí, né, o Mauro? Eu não gostei dessa história. eu fiquei chateadíssimo, eu fiquei muito chateado quando apareceu. Maia, foi boicote, Maia, foi boicote do Nazareno que é jornalista. E foi hidroxicloroquina que injetaram aqui na nossa conversa, viu? bom, eu me sinto muito à vontade de conversar com Maia Júnior e com o Ricardo e eu vou deixar esse lado mais governamental com Maia Júnior e vou entrar mais na questão macroeconômica a partir da região nordestina e a partir de uma realidade que nós estamos encartados nela. A realidade brasileira como de resto dos países desenvolvidos da economia global nós estamos realmente inseridos em um problema da maior seriedade. Prevê-se que o produto interno bruto dessas nações eles recuem para menos 10, menos 8, menos 12, menos 7, menos 5. Enfim, todos os países estão enfrentando uma crise como jamais vista, como ressaltou o Maia Júnior. O Brasil deverá ter um recuo próximo de 8% a 9% em 2020. Ora, esperar-se um momento econômico que pelo menos é parecido com o 2008 que foi um ano de grande recessão e de crise global também na economia é imaginar que nós estaremos numa situação muito vantajosa. Mas a situação é realmente dramática e é a partir desse ponto que eu queria partir. O governo federal está conduzindo esse processo com uma insegurança muito grande. Essa insegurança tem sido transmitida para a sociedade. por conta disso a sociedade tem se dividido. Nós temos aqueles que não sabem se a pandemia é verdadeira e o outro lado que está sofrendo as consequências com familiares mortos. Então, nós temos aí um problema muito sério. O Ceará está inserido numa questão nordestina. Questão nordestina que passa por aspectos políticos muito fortes. O próprio Maia Júnior haverá de confirmar esse aspecto. Já tivemos aí duas notas oficiais dos governadores da região nordestina sobre as questões do tratamento do governo federal com relação ao Covid-19. A última ontem é dirigida também por todos os governadores da região e assimilada por vários governadores do país. Então, a pandemia em si gera expectativas ora positivas, ora negativas e, no meio disso, também um agente importantíssimo que se chama a imprensa, lidando profissionalmente com essa questão. Eu fui treinada pelo meu jornal, pelo Grupo Povo, treinado para cuidar de gente, ou seja, olhar as pessoas e olhar o desenvolvimento do Nordeste, desenvolvimento do Nordeste e desenvolvimento do Ceará. Foi essa a expectativa dos meus dirigentes lá no Grupo Povo. Por conta disso, esse é meu estudo, é minha preferência, eu sou formado em desenvolvimento econômico, e dentro desse aspecto, Maia Júnior, nós precisamos então cuidar dessas saídas que nós teremos pela frente. Essas saídas, nós teremos de, eu estou lendo agora o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Swan Acor, em que ele diz que o crescimento não é desenvolvimento, que sucesso não é felicidade, que renda não é salário, não é? E, portanto, se nós passarmos a compreender essas questões, nós vamos lidar com o aspecto do desenvolvimento regional capaz de fazer com que o Nordeste tenha nos próximos cinco, seis anos, anos brilhantes para o seu desenvolvimento. Eu sou muito otimista nesse aspecto, principalmente em relação a este ano mesmo. Este ano nós tivemos já um evento que está deixando o Ceará sorrir, que foi o grande inverno que nós tivemos em 2020 e que resultou na maior produção de grãos dos últimos dez anos no estado do Ceará. Uma produção maravilhosa de grãos, portanto, a agroindústria e a própria agricultura extensiva, essa agricultura está deixando o nosso agricultor familiar muito feliz e, portanto, uma despreocupação por parte do governo do estado. A outra alegria que nós vamos ter, e também é uma alegria vinda do sertão que é a alegria da transposição do rio São Francisco. A chegada das águas previstas agora para junho, no máximo julho, o presidente da república anuncia a sua chegada ao Ceará ainda não confirmada a data, isso também vai gerar oportunidades imensas para mudanças de paradigmas no interior do estado. Os índices de pobreza do Ceará são, sobretudo, carregados pelo interior, pelo setor primário. O setor primário, o sacrifício do setor primário, todos nós sabemos, são de séculos. E a transposição do São Francisco, como está sendo anunciada, ela vai também nos dar uma oportunidade e um otimismo do qual nós não poderemos perder essa oportunidade, principalmente no que tange à agricultura irrigada. Então, vendo isso, vendo esse bom sinal que nós temos, é as lideranças do Ceará, e aí, quando eu falo liderança, não é porque ocupa em cargos importantes, mas lideranças como a do Ricardo Lima, lideranças como essas que estão aqui conversando comigo nessa oportunidade, fazer com que nós estimulemos as verdadeiras, as lideranças que estão ocupando postos de lideranças, inclusive governo do Estado, a pensarem mais desenvolvimento e menos crescimento econômico. Crescimento não é desenvolvimento, crescimento econômico é, digamos, é pensar o umbigo, é pensar o crescimento, é pensar para dentro, desenvolvimento é pensar para todos. Então, o Ceará passar a pensar desenvolvimento a partir dos seus líderes industriais, os líderes comerciais, enfim, os empresários, o próprio governo do Estado, que, de uma certa forma, perdeu esse discurso desenvolvimentista. E não é um pecado do governo do Estado do Ceará. Esse discurso desenvolvimentista, ele desapareceu a partir do tempo de Itácio Gerizade. E eu estou me referindo aqui a Ceará. Nós tivemos anos de desenvolvimentismo, de pensamentos desenvolvimentistas, como Vigílio Távora, como César Caos, como Tasso Gerenciati, e depois nós incorremos em lideranças e governanças que pensaram em crescimento. Crescimento igual a investimento público não reprodutivo. E nisso nós fomos ficando numa situação em que foi se transformando em gasto público. Gasto público não necessariamente, embora sendo investimento, não representa construção da riqueza. Então, eu queria nesse momento aqui provocar, e eu estou numa provocação, o Maia Júnior sabe disso, provocar para que nós entremos na pós-pandemia não pensando como o novo normal, porque o normal já era um desastre no mundo. o normal, precisamos recordar, em janeiro havia uma grande luta global por dois itens importantes, dois fatores. Um, a sustentabilidade, a destruição do planeta. Segundo, a desigualdade de renda no planeta. Essas duas grandes discussões estavam saindo do útero dos temas econômicos para as grandes discussões globais. e no Brasil, então, isso nem se discute. Então, nós temos de sair dessa pós-pandemia, não do pós-normal, porque o normal era o vivo. Então, nós temos de sair dela com muito planejamento e muito pensamento voltado para o desenvolvimento. Eu estava outro dia pensando aqui, por exemplo, fazendo uma leitura do que está ocorrendo na Alemanha, na Espanha e na Itália, perdão, na Espanha e na Itália, que são dois países com muito foco em turismo, que o Ceará já era para estar com seus cartazes das suas belezas naturais, nas grandes operadoras de turismo do planeta, mantendo a chama das nossas belezas e na nossa liderança turística. Nazareno, me permita, Nazareno, nós estamos por um tempo de solicitar você fazer a pergunta por causa do nosso tempo. Eu estou terminando. Então, nós precisamos não deixar que a pandemia nos consoma e nos faça cair na decepção ou no pessimismo de fato discutir e rediscutir as forças econômicas que nós estávamos desenvolvendo para o Estado do Ceará, como o hub do turismo, e é nesse ponto que eu queria saber do prezado amigo. Que temas de desenvolvimento o Estado do Ceará está pensando para a pós-pandemia? E eu joguei aqui em cima da mesa a questão do turismo Maia Junca. Ok, secretário, Maia Junca, gentileza. Bem, Mauro, depois do que foi colocado pelo Nazareno, é difícil a gente responder um ping-pong, porque o Nazareno foi buscar lá do Vigílio Tavro até hoje essa historinha que é um dos grandes desafios da história do Ceará, que é crescer e se desenvolver. Crescimento tem razão, é uma coisa, e desenvolvimento é outra coisa. Agora, são duas situações muito próximas, porque se eu não cresço, eu não gero riqueza. Se eu não gero riqueza, é difícil a gente estruturar políticas públicas que precisam dessa riqueza, da apropriação dessa riqueza, para resolver não só a estruturação do Estado, um Estado que é cobrado pela sociedade para oferecer bem-estar, aí eu falo de saúde, aí eu falo de educação, aí eu falo de segurança, aí eu falo de lazer, aí eu falo de cultura. Um Estado que precisa crescer e se desenvolver, onde exige-se aplicações dessa riqueza em infraestrutura. Falei anteriormente educação, capital humano, agora estou falando em infraestrutura, capital físico, que é preciso para se fazer desenvolvimento. Nos dias de hoje, a gente fala, e o Ceará evoluiu muito, de inovação e tecnologia, e aí o Estado tem hoje uma rede extraordinária para a sua realidade. Oito universidades, 34 IFCE, duas FATECs, CVTs, CENTECs, 122 escolas profissionalizantes, mais de uma centena de faculdades setoriais de diversos segmentos e profissões que precisam de formação acadêmica e superior. Então, se desenvolver e estruturar tudo isso. Então, é importante transformar esses poucos recursos em políticas eficientes. O Ceará tem um pouco dessa história. eu estou aqui com o Ricardo, que foi uma pessoa como eu também, o Ricardo, até muito mais próximo do Beni, que eu rotulo junto com o Tasso, um dos grandes da história desse Estado, o senador Beni Veras, governador Beni Veras, ministro Beni Veras, que foi um grande formulador desses últimos 30 anos do Estado do Ceará, juntamente com o Tasso e outros de uma geração de ouro que o Ceará teve através do centro industrial e que, ao longo desse tempo, tentaram exatamente tirar o Estado de uma miséria latente, clara, cristalina, um Estado sem perspectiva, de futuro, pobre, extremamente pobre e com carência de tudo do que eu acabei de falar, para se fazer desenvolvimento e para se fazer crescimento. nível de educação que ainda hoje não tem essa excelência, apesar dos avanços, problemas críticos que você também citou aí, questão hídrica, que foi outro grande protagonismo dos últimos 30 anos do Ceará, infraestrutura, eu fui uma dessas pessoas que organizaram a infraestrutura do Ceará, que eliminaram uma série de gargalos quando fui ser secretário de infraestrutura, o Ceará não gerava um megawatt de energia, um megawatt, o Ceará importava 100% da sua energia de longa distância, ou vinha de Tucuruí, uma parte, ou vinha de Paulo Afonso, outra parte, o que chegava aqui já bastante precário em termos de qualidade. Fizemos uma reforma completa na estrutura de energia, na estrutura rodoviária, na estrutura de logística e mobilidade no Estado, portos, aeroportos, rede hídrica, uma série de coisas que ajudaram a transformar o Ceará nesses últimos 30 anos. Essa realidade hoje é bem diferente e é aí talvez onde reside o ponto de otimismo. Recuperar os danos dessa Covid, recuperar o Estado para continuar investindo nessas políticas públicas, definir um verdadeiro papel de Estado, onde o Estado tem que estar presente, buscar mudanças e inflexões importantes importantes nos setores econômicos, não dá mais para carregar e pendurar no Estado uma atividade tão dependente da livre iniciativa, do empreendedorismo, da tomada de risco, está pendurado os riscos em cima do Estado. É preciso uma forte mudança na cabeça empresarial, como também é preciso uma forte mudança na cabeça estatal. Empresas, governo, que precisam ser muito mais eficientes para a gente poder enxergar uma saída mais rápida da pandemia, porque tem um dever de casa para todos. E, como você disse, a gente tem que olhar os nossos potenciais sem deixar de olhar o que o Estado já construiu nesses últimos 30 anos. Para isso, foi falado aqui pelo Ricardo, ratifiquei, eu diria a você que, em termos de planejamento, o Estado do Ceará hoje tem esse planejamento. Tanto um planejamento de longo prazo, que é o Ceará 2050, como tem um planejamento de curto. Curto não é curto, porque quatro anos de governo não é curto prazo. Curto prazo são ações de 90 dias. São 90 dias apenas de um projeto. Mas o Ceará tem uma proposta para esse atual governo e tem uma proposta de longo prazo, que se aplicada às correções necessárias das lições que o coronavírus vai deixar. E eu tenho me mobilizado muito para ler, para ouvir, para conversar, para saber o que está acontecendo. Inclusive, estou participando de uma discussão com 40 líderes globais e não vejo esses planos elaborados pela Universidade Federal com a participação de todos os cearenses. Nem o projeto Ceará Veloz, que é o plano de desenvolvimento econômico do governo Camilo, fora da linha, fora da linha para uma retomada econômica a mais rápida que for possível. O que está se falando no mundo hoje consta no plano. Você aí colocou. Nós estamos olhando com muita dedicação esse novo agro. Esse novo agro com disponibilidade de recursos mas com necessidade de gerenciar essas disponibilidades de forma mais adequada e em cima de produtos de melhor valor agregado. Esse novo agro com uma inteligência intelectual e meios que o Estado do Ceará já tem de massas críticas capazes de auxiliar esses empresários, esses empreendedores a fazer de uma economia pequena porque não é mais do que 4,7% da riqueza, um agronegócio vigoroso, rentável, sustentável ambientalmente como você colocou, sustentável do ponto de vista econômico como você colocou, Nazareno. E aí surgem economias novas que o Ceará nunca explorou, o caso da economia do mar. Nós precisamos sair com toda franqueza sem desprezar essa pesca artesanal que existe, que mantém algumas famílias pobres do Estado do Ceará ao longo de sua história, mas partir para uma economia do mar muito mais vigorosa, não só em cima de alta produção de pescado com grandes escalas, com alta produtividade, mas também economias que o próprio mar pode transferir, como você citou aí na área do turismo, a questão, por exemplo, do caixofre, que praticamente sustenta boa parte do litoral do Estado do Ceará, toda uma cadeia de turismo, restaurantes, hotéis, numa temporada que vai de agosto a praticamente final de novembro e início de dezembro aqui no Ceará, lotando todas as pousadas ao longo dos dois litorais importantes cearenses. Então, tem economias novas que a gente precisa acreditar nessa transformação. É o caso da agricultura. Outro ponto importante, novo, e que está prosperando no Ceará, é essa economia de tique, que é uma coisa que o Ceará começou a enxergar muito recentemente, a partir da minha chegada, com as transformações que a gente fez nessa área, lá através da Etice, disciplinando um novo padrão de regulação do Estado do Ceará para as políticas de hardware, de software, e suporte de serviço e fortalecimento de uma empresa estatal que gerencia essas políticas de suprir o Estado, dessas tecnologias de informática, dentro dessa cadeia que eu acabei de citar, a cadeia de telecomunicações, está aí surgindo empresas que estão explorando essa rede de dados que o Cinturão Digital proporcionou, depois da minha chegada no planejamento, com a operação boba chamada Suap, fácil de fazer, entre a Etice, que dominava o Cinturão, e as empresas privadas, Suapar significa trocar, trocar redes para poder ser utilizada. O setor privado construiu mais 75 mil quilômetros contra 8 mil quilômetros do Estado. O Estado hoje tem 83 mil quilômetros de rede de dados, sem se falar nos 14 e mais 5 em construção, vamos a 19, cabos submarinos óticos entroncados aqui no Estado do Ceará, sem se falar nos quatro data centers já instalados no Ceará, alguns mais recentes, outros que estavam antes da pandemia, certos de ser anunciados durante o mês de março, abril, tinha mais dois, foram os quatro que a gente conseguiu instalar para serem anunciados em reta final de negociação. Estou falando aí de investimentos pesados, mais cinco cabos submarinos ligando o Brasil a outros continentes através do Ceará, sem um investimento do Estado para fazer esses cabos para cá, ao contrário de outros Estados nordestinos. Nós estamos falando aí de quatro novos data centers, um já existia, mais três. Nós estamos falando aí de dois novos, nós estamos falando aí de uma dezena, não, milhares de provedores que surgiram no Estado de março de dados. Então, essa é uma economia nova. Outra economia nova que a gente trabalhou bastante foi a das energias renováveis, falei agora há pouco, você talvez não saiba, Nazareno, mas na quinta-feira, na quinta-feira desta semana que se encerrou, hoje, no domingo, 99% da energia despachada consumida no nordeste do Brasil era de energias renováveis, eólica e solar. Isso é uma coisa extraordinária porque há 20 anos atrás era zero no Ceará, não era nem no nordeste, nem se sonhava em despacho de energias renováveis no nordeste. O Ceará não só foi protagonista dessa infraestrutura, como transformou isso numa cadeia econômica. Hoje, os grandes fabricantes, a quantidade de empresas que passaram a existir depois da privatização da Coelso no estado do Ceará para prestar serviço na cadeia de economia e gás formou uma nova economia. Estou falando aí já de algumas coisas. Coisa antiga como o agronegócio que está progredindo, o turismo que você relatou muito bem que pé estava o turismo. Talvez seja mais fácil para o Ceará retomar essa economia em função de que a infraestrutura está feita. O corona é uma guerra, mas não é uma guerra destruidora de capital físico. Nós não vamos precisar fazer novos aeroportos que fossem destruídos dentro de uma lógica de guerra, novas estradas, não destruíram o porto. Então, essa infraestrutura está toda intacta. O que não está intacto é a condição de renda da população com um desemprego horroroso para a economia do mundo, não é só do Ceará, é do mundo. Olha aí a situação americana em termos de desemprego e o Brasil não fica atrás. O Ceará hoje, até o fim de maio, tem algo em torno de 520, 530 mil pessoas desempregadas formais, sem se falar em mais da metade da sua pé que era desocupada, sem nenhuma atividade. Então, recuperar essa economia precisa também de uma mudança do mindset das pessoas. Precisa entender que nós não vamos sair desse processo com um enraizamento de lutas na defesa da manutenção da mesma situação anterior com o Covid. nem se pode mais governar um Estado da mesma forma, nem se pode mais empreender em qualquer segmento, isso vale para a indústria, isso vale para o comércio, isso vale para serviços, não se pode mais tentar empreender da mesma forma e achar que o resultado vai vir. Tem uma transformação na mesa e que precisa ser enxergada por todos. Agora, eu não vou passar a minha vida, já estou com 63 anos de idade e insistindo que as pessoas enxerguem aquilo que eu estou particularmente enxergando, que o mundo inteiro está enxergando. É preciso que as pessoas entendam que a gente tem que construir um horizonte novo, uma fronteira nova e essa fronteira não pode simplesmente repetir essa estrutura, esse mindset colonialista que tem no Brasil, altamente patrimonialista, precisa-se buscar as normas, formas que o mercado tem de fomentar o crédito, de fomentar as participações em negócios, nos empreendimentos competitivos, de alta produtividade. É preciso que a gente, todos no Ceará, enxerguem isso e que o próprio governo estimule isso, porque também não é fácil você tentar romper internamente com pessoas conservadoras que se acostumaram a fazer uma política pública de desenvolvimento dentro de uma forma e querem prevalecer isso o resto da vida ou fora do governo da mesma forma. É preciso que a gente, se não se uniu para combater a pandemia, eu disse isso outro dia numa live ou na Zareno, se nós não se unimos para cuidar da questão da saúde, nós precisamos se unir para cuidar da questão da economia. Sob pena desse dano se tornar maior, desse impacto ser realmente irreversível num país que tem reformas demandadas há mais de 30 anos, fez uma delas o ano passado, que foi a reforma da Previdência, mas você sabe que foi uma reforma meia boca para conciliar os interesses corporativos, terminaram algumas classes não contribuindo com essa nova Previdência, uma expectativa de um ganho superior a um bilhão e oitocentos, um bilhão, perdoem, superior a um bilhão de reais anuais, olhe-olhe-se isso em 10 anos, perdoe, 124 milhões por ano. Olhe-olhe-se a gente conseguir atingir esse perfil estimado com a reforma que saiu do Congresso. Então, essa narrativa de que o Brasil pode protelar, será que pode, reformas administrativas, que tem que se unir ao país para poder, depois dessa pandemia, a gente corrigir esses rumos. Reforma tributária é tão discutida há quanto tempo se discute reforma tributária no país. A reforma trabalhista, somos um dos países que temos mais encargos para poder gerar um emprego. São reformas no plano de garantias, são reformas importantes no campo judiciário para oferecer a garantia tão exigida para os investidores virem investir nesse país. garantia jurídica. Então, tem reformas enormes para ser feitas. O país precisa entender isso. O Estado do Ceará precisa entender isso para a gente sonhar com momentos muito melhores como você colocou. Agora, sem sombra de dúvida, aproveito aqui para comungar com você. Sou um admirador da temporada que dirigiu o Ceará, ou então o governador Virgílio Tavra, que tem uma qualidade extraordinária, não só pelas primeiras infraestruturas que trouxe para o Estado, mas pela visão que teve de tirar o Ceará da economia primária para a economia industrial, que deu alguma sobrevida o Estado. Trouxe uma política inovadora, já não é mais, são os incentivos fiscais criados pelo Virgílio, aperfeiçoados pelo Tasso. O Tasso fez aí uma baita reforma na infraestrutura do Estado, fez uma baita reforma nas políticas públicas de recursos e, nas políticas públicas de saúde, tentou fazer e avançar na educação. O Tasso também foi um governador extraordinário. sou orgulhoso de ter aprendido demais com o Tasso, de ter feito parte da sua equipe. Ainda hoje, apesar de não estar militando politicamente no PSDB, mas milito com a pessoa do Tasso, que é uma pessoa, para mim, de grande dedicação e lealdade da minha parte, pelo que o Tasso representou para mim nos trabalhos que liderei em governos como ele. logicamente que não posso desmerecer os outros governadores com quem trabalhei, o Ciro, o próprio doutor Lúcio Alcântara e agora, mais recentemente, com o Camilo. Não deixei de colaborar com o governo do CID à distância. Sempre estive presente nas vezes que ele me demandou. Eu procurei colaborar com o Estado do Ceará, porque eu vivo aqui. Eu também quero essas transformações. Eu quero ver esse Estado mais rico, esse Estado capaz de reduzir essa pobreza que é um calo nas nossas vidas, uma desigualdade gritante, agora evidenciado muito forte nessa pandemia. Então, nós tivemos problemas estruturais grandes e precisamos tomar uma decisão muito forte no pós-pandemia, que é continuar investindo em educação, continuar investindo em inovação, ciência e tecnologia. Houveram aí alguns pontos importantes no governo do Camilo de reformas que nós tentamos juntamente com o secretário Inácio. E aí, além do FIT, que eu tive a honra de criar, o FIT foi criado quando eu era secretário de Planejamento do governo Lúcio Alcântara. A FUNCAP, o programa de bolsas, que já tem 30 anos e que foi reformulado agora quando secretário de Planejamento, daí criamos o programa dos cientistas-chefes. O Ceará tem hoje oito, nove já cientistas-chefes, trabalhando com cada um, com quase uma centena de pesquisadores, buscando soluções para problemas estruturais, não só públicos como privados. Temos aí que investir mais ainda em infraestrutura, apesar do bom status da nossa infraestrutura hoje. Quando a gente olha o nível de competição regional, nordeste, mas com muitas deficiências, quando a gente olha o platô de outras regiões do próprio Brasil, sul e sudeste, ou de outros países que têm uma infraestrutura muito melhor do que a nossa, precisamos quebrar as amarras da plataforma de ambiência de negócio, garantir essa governabilidade que temos, essa continuidade de governo, garantir segurança jurídica, garantir desburocratização, simplificação das atividades, quebrar com esse empoderamento e aí estamos fazendo isso. o Ceará Veloz tem esse vetor, são quatro plataformas importantes, falei aqui na plataforma agora de ambiente de negócio, tornar isso mais ágil, mais flexível, com bons controles, lógico. Falei na plataforma de capital humano, falei na plataforma de inovação e falei na plataforma de infraestrutura. Isso são condições mínimas para que o empreendedor arrisque seu capital com segurança e com sucesso nos empreendimentos que queiram liderar. Nós precisamos romper isso, nós vamos recuperar a indústria do Ceará. A indústria do Ceará hoje só participa com 17% da nossa economia. A indústria ainda é um fator latente para puxar todo esse desenvolvimento de comércio, de serviço. Não existe comércio e serviço forte sem uma indústria forte. É preciso isso. Não existe Estado forte com uma indústria fraca. Então, é preciso que a gente entenda e olhe esses potenciais que o Estado do Ceará já tem, o que já criou uma economia razoável e o que o Ceará terá pela frente para construir uma outra plataforma econômica que possa fazer com que a sua economia seja correspondente à participação no PIB brasileiro, à participação da população. Essa é a grande meta do Ceará. Em 30 anos, deu o equivalente de população em riqueza, em PIB, Nazareno. Para isso, é preciso um esforço grande e continuado. E é preciso mudar algumas práticas que já não fazem mais sentido no mundo que é do conhecimento. A gente não pode negar a força do conhecimento na economia do mundo hoje. Ok. Tem grandes transformações criando grandes valores a empresas, inclusive o cearense. olha aí a arco do Arizinho e a força da Nasdaq em Nova Iorque. Queremos agradecer mais uma resposta dada pelo Maia Júnior. Nós vamos ter, dentro da produção do programa, nós temos mais uma rodada, uma última pergunta. A gente pede que ela seja um pouco telegráfica por causa do nosso tempo. Vocês sabem que tempo de TV é caro, não é isso, Nazareno? Então, antes de passar a pergunta para o Ricardo Líber, eu queria fazer a minha pergunta, o Maia, no seguinte aspecto. você sabe que os parques tecnológicos têm aparecido por todos os lugares. Nós temos aí o Sapiens lá em Florianópolis, temos aqui pertinho que tem Campinas, Santa Catarina, enfim. E temos o nosso vizinho em que eles apresentam dados do tipo faturaram 2 bilhões ano passado, secretário. Eles apresentam que esses 2 bilhões foram feitos com 350 empresas, eles falam que envolveram mais de 12 mil pessoas. a pergunta que eu faço é como é que a gente, qual é o pensamento do secretário para que nós possamos também ser visíveis, porque nós temos números parecidos com esse, nós temos empresas, nós temos o pessoal envolvido, mas o nosso carro ainda não está na pista. Só que antes do secretário responder essa pergunta, nós vamos fazer o seguinte, eu não posso deixar de enviar aqui a mensagem do nosso Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, vamos fazer aqui uma gambiarra aceitável. Então, lá se vai a mensagem do Marcelo Paes. Ande, Maia Júnior, aqui é Marcelo Paes, tudo bem? Passando para parabenizar pelo grande trabalho que você faz aí na Sedete, empreendedor que você é, empreendedor público também, muito tempo contribuindo com o nosso Estado em funções estratégicas, sempre bem referendado, sempre elogiado e faz um bem danado à nossa população. E, além de tudo, um grande tricolor, que todos sabemos. Abraço, Maia Júnior, saudade, sucesso, muita saúde, e fica com Deus. Ok, então, tivemos aí, corrigido há tempo, né, a palavra aí do Marcelo, do Marcelo Paes. Lembrando, né, para todos que estão nos ouvindo, que o Maia foi um grande atleta de futebol de salão. Eu tive o prazer de jogar com o Maia naquela quadra que era em Maia, aquela quadra vizinho ao, onde é a Prefeitura, né, a Prefeitura de Fortaleza, era o Palácio do Bispo. É isso? Confere. Jogamos muito ali, jogamos no Sesc, jogamos no Sesc, também, os campeonatos universitários no céu. Beleza. A gente é de uma geração boa, né, uma geração que tem dentro do amadorismo. O Ceará era referência em futebol de salão. O Ceará era o grande campeão nacional. Vou ser um exemplo aí, Mauro, o futebol de salão do Ceará, que fundou, pode-se dizer, o futebol de salão nacional. Aqui se produziu grandes jogadores, ganhamos grandes campeonatos, mas a partir do momento que enxergaram que os talentos que nós tínhamos podiam ser exportados, treinadores, jogadores, acabou-se aqui. Pois é. Profissionalizou-se aqui, não teve empresas com capacidade de manter esses atletas jogando aqui no estado do Ceará. E aí, retribuindo ao Marcelo Paz, eu diria a vocês que um grande exemplo de mudanças no Ceará é a própria gestão do Marcelo e a gestão do Evandro Leitão e do Robson no Ceará, com muito mais ousadia do Marcelo. Pegou um clube que não tinha uma arrecadação maior do que 10 milhões de reais por ano, em menos de três anos esse clube arrecada mais de 100 milhões de reais, se torna um dos grandes campeões da região e do Nordeste, um clube respeitado, se soergueu quase do nada, mas o Marcelo não foi repetir aquelas tradicionais e divididas diretorias que tinham no futebol do passado. Ele entendeu que o futebol é um marketing, é um grande negócio, movimenta no seu business muitos bilhões no mundo de reais ou de dólares e inseriu o Fortaleza numa transformação, profissionalizou o clube, trouxe grandes líderes e profissionais como o Rogério Senna, trouxe grandes atletas e está fazendo aí uma revolução no futebol ceareto. Colocar sistematicamente no Castelão públicos acima de 50 mil pessoas para fazer uma festa daquela dimensão que o Fortaleza vem fazendo é uma coisa que realmente engrandece o futebol da terra. isso foi gestão, isso foram mudanças de pessoas jovens que acreditavam no outro caminho para fazer futebol no Ceará. Isso precisa também acontecer em outros setores. Por exemplo, enquanto o Ricardo Lima prepara a última pergunta telegráfica, eu queria então repetir a minha pergunta, mas você fez um comentário importante, secretário Maia, o programa Cientista-Chefe que a FUNCAP lançou, ele hoje é um projeto de dimensão nacional, é importante dizer que é algo que nos orgulha muito, inclusive, na área de segurança pública, nós temos o Ceará hoje sendo reconhecido nacionalmente graças a esse programa, então nós temos que realmente valorizar essas coisas da terra e com certeza o programa Cientista-Chefe da FUNCAP merece essa referência. Retomando a pergunta aqui, eu lhe fiz o seguinte, nós temos hoje aqui, essa pergunta parece muito com a história do futebol que você acabou de falar, nós temos excelentes programadores, nós temos excelentes cientistas, nós temos grandes empresas de TIC, mas secretário, nós não temos ainda uma vitrine, a gente acaba sendo de certa forma até, nós temos empresas cearese que pagam muito mais impostos lá no Recife do que aqui em Fortaleza. Pergunta que eu faço é a seguinte, qual seria a estratégia do secretário para que nós pudéssemos ter mais visibilidade para que toda essa competência que não deve nem ao Sápiens de Florianópolis, nem ao Porto Digital do Recife, para que nós fôssemos visíveis e quando alguém quisesse olhar para o Brasil, olhasse também para o Ceará que tem essas competências, mas por enquanto elas não estão, como eu digo, o nosso carro ainda não está na pista. Pergunta ao secretário, qual seria na sua visão de uma pessoa criativa, uma pessoa determinada, competente, para nós termos, inclusive, como mecanismo de retorno da economia, atirar de uma forma diferenciada, audaciosa? Qual a palavra, secretário? O Mauro, se você se remeter a todo o aparato regulatório que eu deixei aprovado, não só na Assembleia Legislativa do Ceará, como em decretos no final da gestão do primeiro governo do Camilo, porque a reforma de Estado que eu iniciei, ela tinha dois pilares muito fortes. Um, a gente deixou totalmente desenhado, que é o pilar chamado gente. Se querem transformar a gestão pública, tem que pensar no servidor público de forma diferente do que está aí. E nem pode ser tão corporativista quanto o que está aí. Tem que ser um setor público que tenha um processo de avaliação constante, que tenha remunerações adequadas, que tenha um plano de desenvolvimento ao longo da sua carreira para fortalecer o Estado, que isso sai muito mais barato para o Estado. O outro era o processo de digitalização do Estado. Você querer aumentar a produtividade do setor público, que é baixa no Brasil inteiro, sem você digitalizar o Estado, sem você partir para uma inovação tecnológica relevante, numa estrutura que vocês conhecem muito bem, ela é empoderada e apropriada por núcleos de servidores públicos em cada secretaria que acham desvantajoso o Estado tratar isso de forma integrada e não fragmentada. Para isso, nós mostramos, o governador venho dessa área de telecomunicações, que não é uma área desatrelada da questão da informática. Até porque todo o processo de telecomunicações se dá através de software e de hardware robusto. Eu não consigo interligar, como interliguei durante muitos anos para hoje, uma operação de um banco do Brasil no país inteiro, como a gente operava, em tempo real, isso funcionando adequadamente, sem a magnitude da inteligência de TI. Então, quando eu cheguei no Estado, eu encontrei um cinturão do digital com a recomendação de ser vendido. É só pegar o trabalho que a FIEC patrocinou com a McKinsey dos potenciais econômicos que o Ceará tinha para fazer processo de concessão. eu, em primeiro lugar, convenci o governador que não fizesse aquilo, que a gente tinha como agregar valor à ETI, transformar ela numa grande empresa supridora do Estado e, nesse arcabouço, desenvolver aqui uma grande indústria de TI no Ceará e telecomunicações, que era o papel da ETI. Ele concordou com isso, tanto é que deixou eu regulamentar esse processo. E, daí, hoje, a ETI tem um cadastro de aproximadamente mais ou menos 100 fornecedores de telecomunicações e TI para suprir o Estado. É só ir lá. Esse cadastro foi feito. Inicialmente, tinha 30 empresas. Recentemente, eles fizeram, não sei nem se já terminaram de validar e homologar esse cadastramento, mas o número de empresas escritas superou as 100 empresas. exatamente para fortalecer um polo através da ETI. Aproveitando aquilo que a gente não enxergava aqui, porque está aí há mais de 40, 50 anos, esses cabos submarinos estão aqui. São da época, da Embratel, aqui no Ceará. Então, esses 14 cabos, 13 já existiam, foi construído mais um, que foi esse da Angola Capes, e tem mais cinco. tem um aí de uma empresa espanhola, termina, se não houver atraso agora em dezembro, e tem mais três, são mais quatro, mais cinco, aliás, tem mais quatro em processo de elaboração de desenvolvimento. Então, isso permite ao Estado do Ceará desenvolver uma forte indústria de conteúdos com empresas locais, com profissionais locais, que são de muito boa qualidade e que o governo tem que focar. porque hoje, tanto na Califórnia como em São Paulo, para pegar dois centros, mas no mundo inteiro, há deficiência de formação de profissionais nessa área. Esses profissionais hoje são profissionais de altíssimo valor do Estado. E hoje nós temos essa rede de universidades que tem destaque para a formação de analistas, de TI, de programadores, de desenvolvedores de tecnologia da informação no Ceará, inclusive no interior do Estado, como tem na Universidade Federal de Txadá, que tem um grande polo de TI. Tem pessoas que nunca abandonaram essa causa. O caso que está aqui, você é um deles, o Ricardo Lima é outro aí com o Iracema Digital, nunca deixaram de sonhar. Agora, esse processo exige um rompimento, exige um rompimento dentro do governo, do ponto de vista dessa lógica que foi montada, porque é uma lógica mais fácil de aquisição de soluções, que é o que a Etícia tem que fazer. O papel da Etícia é, nessas empresas cadastradas, cearense ou não, encontrar soluções para a necessidade de digitalizar o Estado. Nós conseguimos uma decisão política extraordinária, que foi do governador Camilo comprar a ideia da digitalização do Estado. É um compromisso que tem permanentemente passado para os secretários, criou o Laboratório de Inovação. Esse é o meu medo, é que coisas que poderiam ser feitas de forma simples no setor privado, envolvido nisso, com a articulação da Etícia, capitaneando os interesses do Estado e desenvolvendo um grande número de empresas. Nós mesmos fizemos um dia de um seminário lá na FIEC para estimular essa área desses produtores de software e de soluções de hardware aqui no Estado do Ceará ou de suporte, ou seja, incrementar o número de empresas. Estou decidido na secretaria a criar políticas de incentivos fiscais para as empresas para entenderem a necessidade não só na área de desenvolvimento de produtos, mas também na área de inteligência artificial, na área de digitalização, porque isso é que vai criar o mercado no público e no privado. O privado, logicamente, muito mais livre para contratar essa mão de obra cearense, que é de boa qualidade, que tem hoje condições muito boas. Agora, o que a gente ainda vê é uma luta de poder muito grande, mal, dentro do próprio governo. Você vê o secretário de segurança querendo criar um nicho independente dentro da área da segurança. eu pergunto aqui nessa live, é papel da segurança desenvolver software? É papel buscar soluções de hardware? É papel desenvolver e primarizar ações na área de primarização de suporte? A Secretaria de Saúde, idem, que já cedeu e já entende que tem que ser de uma visão mais corporativa, no bom sentido, a Secretaria da Fazenda também, todos alegando para o governador aquilo que o governador fica às vezes, olha, não pode tirar de dentro da Secretaria da Fazenda um programa como esse por conta do sigilo fiscal, isso vai fragilizar a política de sigilo fiscal, o governo precisa ter determinação. Eu não estou mais nessa área. Hoje, o que eu tenho que estimular é a criação de empresas nessa área, fazer prosperar o rabo de tecnologia do Estado do Ceará que tem uma infraestrutura que nem em Pernambuco, que é pioneiro nessa questão com o Porto Digital tem. Pelo contrário, eles estão apavorados com o que está sendo feito em tão pouco tempo no Ceará, porque eles sabem que aqui tem material humano capaz de suplantar eles e tem infraestrutura que eles não têm. Hoje, o Ceará tem toda essa indústria de armazenamento em nuvem aqui, com esses data centers que estão sendo estruturados aqui. Grandes empresas vão vir para cá, vão fomentar uma outra nível de contratação e de alto nível de valor agregado dos profissionais no Estado para que eles fiquem aqui, junto com o programa Cientista-Chef, buscando soluções porque o Estado não tem saída. Se quer sair dessa situação que hoje a gente encontra no mundo inteiro, no Brasil, não é diferente, primeiro é apostar em gente. O Corona traz uma mensagem que é líderes, líderes vão fazer essa transformação, vão fazer essa mudança exigida pelo coronavírus. Precisamos aumentar esse número de líderes dispostos a acreditar que o Ceará é um Estado viável, possível, a fazer economias que nunca sonhou. Está aí o exemplo da Siderúrgica. Eu me lembro que quando comecei a desenvolver o projeto da Siderúrgica eu ouvi centenas de vezes, não só dentro da Vale do Rio Doce, como também dentro do BNDES, que era uma loucura o Ceará querer fazer uma Siderúrgica no Ceará sem produzir um quilo de minério, muito menos um quilo de carvão, que naquela época nem carvão o projeto que nós tínhamos. Nós usávamos como redutor o gás natural. Depois é que o Lula criou um embrulho para atender o senhor Jorge Gerdau e empurrou uma Siderúrgica a carvão no Ceará. Essa é que é a verdade, que precisa ficar clara. Ah, mas eu dei uma Siderúrgica maior, com muito maior potencial de produção. Sim, mas colocou uma Siderúrgica com algumas travas para uma competição mais desigual com aqueles que vivem mamando na teta pública para poder manter seus negócios funcionando adequadamente e competitivamente. Mas, mesmo assim, no Estado da Arte é uma das quatro Siderúrgicas mais modernas do mundo. Essa Siderúrgica está competindo extraordinariamente, antes do pré-Covid e também no Covid, porque está fazendo um produto de boa qualidade com um custo baixo aqui no Ceará. Então, nós precisamos transformar isso. Nós temos que procurar oferecer aos empresários da terra uma estrutura de digitalização mais barata, menos customizada. Eu dou um testemunho do que foi para mim dentro da minha empresa o custo de um projeto que eu fiz, que foi o MicroSiga, customizado por uma série de funcionários que a gente deixou correr frouxo, que foi um desastre de digitalização no meu negócio. E outro, depois, que a gente fez com a Maquins, com outra lógica, com a Maquins, não, me perdoem, com o SAP, com outra lógica, sem deixar customizar. O Júlio Cavalcante, que foi citado aqui, foi um dos consultores para implementar juntamente com a Softec e aí surgiu realmente uma digitalização adequada de excelente nível gerencial para a empresa. Porque a customização, no fim, você cria um monstro dentro de você. Então, é preciso que os profissionais dessa área de software, de hardware, se aglutinem aqui para a oportunidade que o Corona está abrindo. Então, a oportunidade imensa pela frente. Agora, quem vai empreender são vocês. O que a gente está procurando, o primeiro passo, foi uma forte regulamentação quanto secretário de planejamento e agora nós estamos estimulando o setor privado. O trabalho dos classes econômicos que você conhece muito bem, Mauro, que o Júlio está desenvolvendo, para criar uma nova economia, para poder, essa nova economia, poder contratar esses profissionais aqui que vão ficar desenvolvendo essa estrutura de TI e telecomunicações no Estado. É isso que a gente precisa buscar. Com certeza, secretário. Porque não tem aquela história mais de pegar o jabutinho que prepara. Com certeza, secretário. Bom, enquanto o Ricardo Lima prepara certamente uma pergunta sobre o nosso acordo de colaboração com a Sedete e o Nazário também prepara a sua última pergunta para o rodado final, chegamos aos últimos momentos. Eu queria dizer, secretário, que essa sua saga do PC me fez lembrar uma frase, eu acho que vai muito a um encontro, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que você enfrentou aí a Alemanha e seus canhões. Muito bem, então, vamos aí então para a nossa última rodada e eu peço só por causa do tempo, né? Lembrando que tempo de TV é caro. Dizem que o Ricardo Lima, então, eu imagino que ele vai falar sobre o nosso acordo de colaboração aí com o nosso secretário mais justo. Ricardo, com a palavra. conversar com o Mauro. Devemos ter previsto duas horas para conversar com o Mauro, viu? Com o Maia, viu? Bom, esse momento também hoje é para, de certa forma, referendar e festejar, né? Um convênio que o Instituto Iracema Digital criado há dois anos, pensando exatamente em forma de cooperação e colaboração para articular essa grande transformação que o Ceará precisa ter, principalmente face à rapidez das mudanças tecnológicas que nós estamos enfrentando, né? Então, a minha pergunta, a minha, a minha última mensagem é de que nós estamos assinando um contrato com o Iracema Digital, desenvolver uma plataforma que, que o, a CEDET considerou uma plataforma muito útil para implementar os seus programas de transformação digital, para acelerar essa área de tecnologia da informação. Então, e outras áreas quaisquer. Dentro da filosofia original do do Iracema Digital de que é preciso que a gente, que tenha entidades que, que ajudem nessa, nesta, nesta coordenação, não na coordenação, mas nesta colaboração para que haja uma maior integração, uma maior velocidade do, da transformação das organizações e do, e do governo, né? Então, nós estamos com a plataforma Revive, que, que até eu podia dizer que o Mauro, uma vez, escreveu um artigo sobre uma, uma nova, um novo P100, que podia ser com essa, utilizando essa grande massa que, referida pelo, pelo Majum de pessoas formadas em tecnologia da informação em todo o Ceará. Eu estou aqui, eu estou aqui em Flecheiras usando uma das duas provedoras de internet, estou aqui com a ligação de 50 mega com fibra ótica, que está entrando, fibra ótica na beira da praia, tá certo? Então, tem, o Ceará é um dos estados mais fibrados no Brasil, então, nós estamos aqui com quatro, cinco meninos estudando, eu trabalhando, a minha mulher trabalhando, várias pessoas trabalhando nessa, pendurados aqui, ligados com o mundo. Então, a gente pode programar, a gente pode desenvolver o Estado, a gente vê, hoje, meu celular, meu iPhone, before, eu fui, domingo, tinha uma loja, uma loja com um cara lá em, lá em, em Trairi, que, substituir toda a, o trabalho do meu iPhone, meticulosamente, tecnologicamente, testando, homologando com coisa na internet, a gente vê aqui o nosso morador, os filhos, dando, usando internet, tá entendendo? então, é uma, é uma, é uma, é um Ceará diferente que nós estamos presenciando aqui, tá certo? E tudo isso, quando a gente criou o Iracema Digital, foi para que a gente colaborasse nessa articulação com a academia, governo e empresas, para isso. E a gente espera que a plataforma Revive seja muito bem usada pela SEDET, tá certo? para que a gente entegre todas as iniciativas de transformação, de inovação, que podem, é, aparecer no Ceará, todas as empresas, startups que podem, e as, e os, e os investidores que podem encontrar oportunidade de investimento, de transformação, e que o governo também utilize isso muito bem. Então, esse é um momento importante para nós, a pergunta não é longa, a pergunta é, é mais um agradecimento à presença do Maia Júnior entre nós aqui, tá certo? E dizer do nosso compromisso de colaborar com isso, né? Claro que a gente, quando o Iracema Digital nasceu, a gente pensava de ter aqui no Ceará um polo estruturado de TIC, porque, mas a gente vê que, a gente sabia desde o começo que esse polo tinha que ser descentralizado, porque existe inteligência em TIC em todo o Ceará, isso é muito, foi muito importante para nós, essa constatação, e a gente acredita muito que essa plataforma Revive, bem usada pela SEDET, que vai ser, tá certo? Ela possa ajudar nessa transformação que o Ceará precisa ter. Maia Júnior, então, como é que você vê o que pode fazer junto com a plataforma Revive? Olha, Ricardo, eu, como secretário de Planejamento, tentei mostrar exatamente o que eu acabei de falar. que o Estado tem dois pilares se quer aperfeiçoar a gestão pública do Cearense. Um é gente, falei bastante aqui, a outra é a questão da digitalização do Estado, é a questão de acelerar o processo de inovação tecnológica para adotar o Estado de uma plataforma gerencial adequada para melhorar seus controles, aumentar sua produtividade. criamos essas condições. Infelizmente, eu saí como era esperado, porque o meu compromisso com o governador eram dois anos, já estou excedendo um ano e cinco meses do meu compromisso inicial, e eu esperava que esse processo, que teve aí uma discussão de governança disputada dentro do governo, entre a Casa Civil e a própria CEPLAG, o projeto está andando, mas eu acho que ele não anda na velocidade que o governador gostaria. É preciso se agir de forma simples com a regulamentação que foi feita, dar prestígio a quem tem que fazer essas transformações e aí, de forma integrada, descentralizar de forma, aí sim, as ações que são setoriais e específicas de cada setor. O que eu tinha proposto era criar uma plataforma governamental que é transversal, por exemplo, parte de planejamento que envolve o orçamento público e outras ações, é a mesma coisa em qualquer secretaria de Estado. Elaborar um orçamento não é diferente de uma secretaria grande e de uma secretaria pequena. gerenciar esse orçamento, acompanhar e avaliar as metas desse orçamento e a execução também não. E também os processos de gestão de recursos humanos, de supply chain, de contabilidade, de finanças, de almoxarifados que estão dentro do supply chain, etc. Então, centralizar o arcabouço, a arquitetura e distribuir a contratação de soluções transversais com uma ou mais de uma empresa em consórcio e distribuir aquelas que são setoriais específicas, a plataforma da saúde do ponto de vista de gestão do seu negócio, ela é muito diferente de uma área de gestão de infraestrutura, a plataforma não transversal. e isso também poderia se atrair dentro desse universo de empresas cadastradas para garantir ao setor público num espaço de tempo curto soluções rápidas. Eu tenho certeza que o que você disse, que eu concordo, que o Ceará tem massa crítica para isso e tem empresas para isso e isso iria valorizar o crescimento dessas empresas. Por outro lado, a mesma dimensão acontecerá também pelo lado privado. As empresas, tendo aqui esse celeiro desse polo de TI e de telecomunicações, poderiam contratar soluções integradas de nível de excelência para os seus negócios. E isso iria estimular o que a gente sabe que estimularia, que é uma rede de empresas capazes de garantir ao Ceará e a minha cabeça ia mais longe, que era garantir o Nordeste e aqui um rabo de TI e telecomunicações, o que daria a esse polo um fortalecimento muito grande. Nós temos um grande avanço, você citou aí, que é a infraestrutura. Nós precisamos agora ir para o desenvolvimento, ganhar essa mesma competição, essa mesma competitividade, a mesma capacidade produtiva e fazer com que aqui a gente cresça um grupo de empresas é até mais forte do que o que tem em Pernambuco. Isso aí depende muito de governo. Por outro lado, eu, como secretário, me comprometi a mim mesmo e estou cobrando da minha equipe, que foi esse convênio dessa plataforma Revive, que você está discutindo aí com a Carmi, com o Júlio, com o Sérgio, de fazer da secretaria que eu trabalho a primeira a ser digitalizada. Eu, quando cheguei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu te confesso, a única coisa digital que eu encontrei lá foi um e-mail e lento, de uma velocidade péssima em termos de transferência de dados. Nós estamos com um ano e cinco meses e a Secretaria está quase que toda digitalizada. Eu vou ter que sair, viu? Eu vou ter que sair, Mauro, porque meu telefone vai descarregar. Eu tenho esse compromisso agora pessoal. A nível de Estado, tem outros que estão fazendo essa promoção. e a nível de desenvolvimento, você tem conversado com o Júlio, a ideia nossa é fortalecer essa economia de TI, telecomunicações no Ceará. Estamos ativando essa questão, instrumentalizando, para que vocês possam realmente crescer e a gente faça esse polo tão fonhado de desenvolvimento e muito forte da economia local. Ok, Maia, o Nazareno está... Ainda dá tempo? Nazareno, você pergunta ou você tem que sair de imediato? Nazareno, por favor. Já está no seu tempo, não é no seu horário? Bom, então fazemos o seguinte, nós estamos já com o tempo um pouco estourado. Alguém está ouvindo, Mauro? Passamos aqui o período regulamentar. Nazareno, fica à vontade, você prefere fazer a pergunta ou você está com o seu tempo já comprometido? Nazareno? Alô, Nazareno? Ele tinha se despedido, Mauro. Ok, então é o seguinte, faça o seguinte, nós vamos ter... Eu queria... Não estou ouvindo o Nazareno. Nazareno está tentando falar? Eu estou aqui. Opa, pronto. Está ouvindo aí, então. Ok, então é... você está com... Tem tempo para fazer a pergunta ao... A última pergunta ao secretário Maia Júnior? Alô, Mauro. Alô, Nazareno? Está me ouvindo? Alô, Nazareno? Alô, Mauro. Alô? Alô, Nazareno? Ricardo, está me ouvindo? Ricardo e o Maia... Estou te ouvindo muito bem, estou te ouvindo. Eu acho que o Nazareno não tem problema também está ouvindo bem. Meu telefone vai descarregar, eu queria deixar aqui meu agradecimento, minha felicidade enorme por essa participação e fazer, direcionar dois pedidos aqui ao querido Maia Júnior. Primeiro, para que trabalhe junto ao governador para tornar, é efetiva, para tornar permanente o comitê de tecnologia que foi criado para a Covid-19. esse comitê que está sendo liderado muito bem, esse comitê pode ser um comitê permanente de tecnologia para o desenvolvimento da região nordestina, para o conhecimento nessa área. E o segundo que eu queria direcionar é que, hoje em dia, Maia Júnior, mais de 20 estados do país já estão fazendo financiamento direto à micro e à pequena empresa por conta da altíssima burocracia que os bancos oficiais exigem para oferecer crédito ao Mique e ao Pequeno. Eu queria deixar essa proposta, essa sugestão, que, aliás, já está no gabinete do governador, para que seja criado um banco de fomento para o Mique e Pequeno, um negócio no estado do Ceará. Uma boa noite a todos, um grande abraço, Maia Júnior, uma alegria muito grande revê-lo, também ao meu querido presidente Ricardo Libman e ao grande coordenador Mauro Oliveira. Obrigado, Nazareno. Só não gostei de fortaleza aqui nessa live aqui, mas fica o meu abraço tricolor de alvinegro para um tricolor. Um abraço. Bom, mas é uma pena, Nazareno, sabe por quê? Nós vamos encerrar aqui antes de passar a palavra final aqui para o Maia, já agradecendo. Nós queríamos agora, bom, vamos preparar uma segunda surpresa. Nós temos aqui, Maia Júnior, olha só, vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Todos estão ouvindo? Sim, eu estou ouvindo bem. Então, olha só, atenção. fortaleza, fortaleza, clube de glória e tradição, fortaleza, quantas vezes campeão, fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração, áudio, tua vida sempre foi um marco, tua glória é lutar e vencer também, salve o tricolor de aço, no campo, provaste mesmo que não tens rival, tua turma é valente, é sensacional. Pois é, o secretário, queríamos então, com o Hinto Fortaleza, agradecer a gentileza da sua presença e dizer o seguinte, olha só, existe aí um grupo de empresários, de pesquisadores na área de TI, precisamos de uma liderança governamental, a gente percebe no seu perfil, pela sua história, essa visão de que o software é o novo cimento do século XXI, e é nesse contexto então que a gente passa a palavra final para o secretário Magílio, o Ricardo já fez os agradecimentos, mas é importante o secretário então levar essa mensagem de que empresários e pesquisadores estão conversando há dois anos, isso é uma liderança do Ricardo Líbermann, e precisamos exatamente que o governo entre agora para nós termos essa vitrine, nós mostrarmos para o país e para o mundo essa competência nossa que está fragmentada. Com a palavra o nosso secretário para nós encerrarmos esse programa, o Domingão do Iracema Digital. Meu amigo Mauro, depois de tantas emoções aí que você me ofereceu, numa tarde de domingo que a gente está tão carente aqui, isso é um futebol, que era a diversão do final de semana, eu quero te agradecer aí o carinho que fui recebido aqui por todos vocês, liderado por você, pelo Nazareno, pelo Ricardo, com essas surpresas numa tarde de domingo muito agradáveis para mim, até porque são coisas que tocam muito forte aqui no meu coração, que é o Fortaleza, sem dúvida de mim. Futebol é uma paixão que envolve juntamente com a religião e a política muito as pessoas. Para mim não é diferente. Eu te diria, Ricardo e Mauro, do ponto de vista público, eu acho que agora o que é importante seria o secretário da Casa Civil, que lidera o laboratório, juntamente com a Etice, acelerar esse processo e vocês teriam que trabalhar muito isso para que em dois anos e meio o governador entregue o Estado do Ceará digitalizado. É um desafio agora mais curto, com alguns problemas causados aí pelo coronavírus, mas é um investimento necessário que o Estado precisa fazer nesses próximos dois anos e meio que falta para o governador Camilo cumprir essa promessa. Do ponto de vista privado, nós estamos trabalhando para estimular o crescimento dessa área com um mecanismo, que é a reformulação da ADES, banco, como foi colocado aí pelo querido Nazareno, é impossível, porque hoje não é permitido por lei constitucionar os Estados terem mais bancos, mas transformar a ADES em uma verdadeira agência de fomento, uma agência com recursos para fomentar não só a indústria, a área de comércio, a área de serviço e também inovações no interior do Estado, juntamente com o FIT. a ADES pode ser um grande instrumento, sobretudo, com essa visão moderna de fintechs, que está aí tomando conta do mundo, com maior agilidade até do que muitos dos próprios bancos. E a ADES pode ser um braço realmente de correspondência para os grandes bancos pela agilidade que pode promover não só nos pequenos e micro empresários, mas também nos grandes empresários com sua política de incentivo. outra ação que a gente acha que vai fortalecer muito o setor é a exigência de parte da aplicação, se eles não derrubarem, os conservadores não entenderem esse momento novo, a exigência para que as empresas incentivadas do Estado possam investir de forma diferente do que é hoje, aplicando recursos nessa política de gestão de conhecimento onde a inovação é preponderante. Nós estamos reservando uma parte do incentivo para ser aplicado a inovação nas empresas. Eu estou dizendo isso porque, do ponto de vista governamental, o projeto está pronto, está alinhado, infelizmente, fomos travados nesses dois últimos movimentos de transformações que a gente queria concluir para terminar de implantar o projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desse padrão mais moderno, mais contemporâneo, de se fazer desenvolvimento, como foi colocado aqui, e vai vir um esforço nesse sentido para mudar um pouco a lógica do investimento com recursos públicos incentivados das empresas em obras de pedra e calo e equipamentos e maquinários para aplicar também, sem ser excludente, para aplicar também em inovação tecnológica. Isso vai forçar muitas empresas, não só pelo Covid, mas pela natureza do incentivo a olhar para esse produto hoje de transformação das empresas que são as inovações tecnológicas, para que essas empresas melhorem sua produtividade e sua competitividade. isso vai demandar um acervo de serviço muito grande aqui no Estado. Já temos aí os data centers para fazer armazenagem em nuvem, o que já reduz muito o custo da digitalização nas empresas e temos, como foi colocado aqui por vocês, uma indústria já relativamente relevante na hora de desenvolvimento de software e de suporte aqui no Ceará. é o que a gente espera, é incendiar essas empresas no sentido de inovarem tecnologicamente. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando que a gente precisa mudar. Eu não estou aqui fazendo crítica a nenhum empresário que não quer mudar, eu não estou aqui dizendo o que cada empresário tem que fazer no seu negócio, eu estou criando meios apenas na secretaria para fomentar esse desenvolvimento que é tão cobrado por todos nós. Estou criando condições idênticas ao que tem não só nos principais estados modernos, como foi citado aqui em Santa Catarina, que vai muito bem nessa área, mas em relação a países. Aqui nós temos o Irassema Digital, que é o nome de um apelo de marketing muito forte, Irassema, do Zé de Aleicá, tem muito a ver com a identidade da nossa terra, mas às vezes brinco muito internamente dizendo que eu queria que aqui se transformasse no vale da rapadura. Para pegar uma coisa simples que é a rapadura que é firme e dura, que é tão cearense quanto é a Irassema. Nós já temos um grupo de startups. O vale cearense e colocar nesse interior do Ceará soluções inovadoras para transformar o interior. Porque, por decreto, já tentaram muito fazer desenvolvimento do Nordeste. E não acreditam que o desenvolvimento do Nordeste pode começar a vir agora com essas universidades, com a formação de melhor capital humano, com esses polos de tecnologia que a gente está aqui falando, com o incremento de soluções e processos. porque a inovação é uma palavra simples. Primeiro, ela significa mudar o que estamos fazendo. Segundo, o como mudar é investir de forma diferente. Primeiro, em gente. Quem muda são pessoas. Nós vamos valorar esses profissionais que nós estamos formando aqui. Nós vamos ter uma política para reter, para atrair esses profissionais que nós estamos formando no Brasil inteiro. Precisamos ter um desenvolvimento que crie oportunidades, que seja inclusivo para essas pessoas. Em segundo lugar, significa digitalizar, tornar mais produtivo os sistemas de gestão, tornar mais produtivo e padronizado os processos de gestão. E isso só se faz com digitalização de alta tecnologia, que é simples fazer, mas ninguém quer fazer. As pessoas precisam ter melhores controles do seu negócio. E inovação, para mim, é essas poucas palavras que eu disse. Mas, outro dia, eu fui provocar um jornalista que quis me entrevistar e eu quase apanho. Inovação, para alguns aqui no Ceará, ainda é um nome feio. É um nome agressivo quando a gente fala que o Ceará precisa inovar. Enquanto isso, outros vão inovando e a gente vai ficando para trás. Eu sou uma pessoa que acredito em inovação. Eu só consegui, o Ricardo citou, fazer a RM, a empresa que despertasse o mercado brasileiro e que terminou adquirida pela Oi, quando eu provei aos meus sócios a necessidade de a gente fazer diferente. Existiam 350 empresas concorrendo comigo dentro da Oi. ao longo de menos de 15 anos, ficaram duas e ficaram as duas que apostaram em inovação para aumentar o quê? A produtividade dos seus profissionais. Eu investi muito dinheiro em inovação, eu investi muito dinheiro em pessoas, porque eu acreditava nisso. E isso fez a RM deixar de ser uma empresa de 120 mil acessos para chegar a ser uma empresa de 38 milhões de acessos no Brasil. Praticamente, um terço da quantidade de acessos no Brasil eram operados pela empresa cearense, que era a RM. E a RM é resultado disso, de uma crença resiliente, da minha parte, em inovação. Agora, quem está fora e que não acredita nisso, gosta de minimizar e de valorizar aqueles que acreditam. Eu vou continuar insistindo, é minha obrigação, obstinadamente, a mostrar que o melhor caminho para o Ceará mudar é inovar. É inovar nos seus processos, inovar na gestão das suas pessoas. É fazer diferente. Só isso. Não se tome ninguém atingido com minhas palavras. Eu desejo que todas as empresas do Estado do Ceará sejam tecnologicamente de ponta, altamente competitivas, produtivas, para serem exportadoras, não de talentos como nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos mandando os melhores talentos embora. Isso. Porque nós não temos oportunidade para essas pessoas. Nós precisamos trazer esses talentos de volta. Precisamos manter os que a gente está formando aqui. Isso não é fácil. Isso não é fácil. com um segmento produtivo cuja média salarial não ultrapassa R$ 1.700. Como é que a gente vai atrair, manter pessoas, reter pessoas com um salário de R$ 1.700? No campo superior de R$ 4.000. É preciso que as pessoas que querem crescer no Ceará, querem realmente ocupar um espaço no Ceará, entendam isso. Não quero, de maneira nenhuma, ser o profeta de nenhum apocalipse do ponto de vista empresarial. Pelo contrário, quero ser no sentido positivo. se tivesse que fazer uma profecia, era torcer para que o Ceará realmente encontre seu espaço como Estado na região, pelo menos Nordeste, e que a gente caminhe para criar uma riqueza e ficar na ponta dos Estados progressistas do nosso Nordeste, do Brasil. Esse é o meu sonho. Se sonhar isso é ofender, infelizmente, vou continuar ofendendo, porque vou continuar sonhando o Ceará será muito melhor do que o que ele é hoje. Meu amigo Mauro, meu amigo Ricardo, Silvio, Nazareno, a quem eu agradeço essa oportunidade de uma tarde maravilhosa que vocês... Ok. O secretário, olha, antes do Ricardo Lieberman dar por encerrada esse nosso encontro, a gente gostaria de inventar a possibilidade de nós aprofundarmos essa excelente, excelente encontro com uma possível reunião, se o secretário pudesse receber uma representação de empresários e cientistas dessa área, para que nós pudéssemos aprofundar essa visão que o secretário já mostrou aqui de conhecimento de que o software é o cimento do futuro, desse século. Antes de passar a palavra para o Ricardo Lieberman encerrar, então, o encontro, quero agradecer mais uma vez a Aplique, o César Rabelo, que é o proprietário da Aplique, que com muita competência nos proporcionou esse acesso via YouTube, o Silvio Ramos da produção e, mais uma vez, secretário, gosto muito de ter um aprofundamento depois, se vossa excelência assim o permitir, com empresários e cientistas da área com você em alguma ocasião próxima. Ricardo, por favor. Bom, encerrando, eu queria aproveitar para dizer ao Maia que existe uma comunidade chamada Rapadura Valley de empreendedores, de startups, das quais a Aplique participa ativamente também, está certo? Que é uma... Eu participo também, mas aqui é gostosíssimo de ver a velocidade e a inovação que eles têm na cabeça, são jovens inovadores, está certo? Essa comunidade é um grande parceiro a nossa aqui do Irassema Digital e é referência para a gente como é uma comunidade inovadora, viu? Esse seu pensamento já existe uma Rapadura Valley aqui, viu? É agradecer mais uma vez essa oportunidade de conversarmos e dizer que estamos disponíveis para ajudar no que for possível para que o Ceará use muito bem a plataforma Revive, assim como a Prefeitura de Fortaleza também, a City Nova, como o Cláudio Ricardo está querendo usar também, de forma que a gente integre todas as inovações, a ciência, as empresas, as ideias, os estudantes idealistas que tem no Ceará todo para que a gente realmente faça desse Ceará um Estado inovador e rico. Precisamos fazer isso, o Ceará é muito pobre e muito... E precisamos dessa coordenação, dessa cooperação para mudarmos o Ceará. Obrigado, Ricardo. Mauro, esse encontro, ainda hoje pela manhã, conversando com o Cabeto, eu sou hoje um paciente de altíssimo risco, porque, apesar de estar muito bem aí, essa semana, dia 20, eu completo 90 dias em casa. Quem me conhece sabe que eu estou inquieto por tanto tempo dentro de casa, apesar de estar trabalhando muito mais, porque o pessoal começa a acionar aqui os WhatsApp de madrugada, seis horas da manhã e já toca o telefone. Às vezes eu dormi às 11, meia-noite com o telefone também tocando. Eu tenho feito muitas reuniões e lives de trabalho, porque hoje pela manhã eu perguntei para o Cabeto se eu já podia ir voltando a trabalhar aos poucos, mas ele me recomendou aguardar um pouco mais, porque eu tenho 63 anos já hoje, o tempo passa, Mauro, não sou mais aquele garoto que aos 17 anos fui campeão cearense de futebol de salão pelo Crepe e da Copa Paulo Sarazate, mas não. Passou depressa essa época e foi muito agradável na minha adolescência e no meu período dentro da faculdade, essas disputas não só colegiais, mas estaduais no futebol de salão, que foi onde eu me dediquei como esportista. E você pode articular com o Júlio, eu não sei a data que eu vou estar na secretaria, e provavelmente... Mas pode ser um live, secretário? Pode ser um live. Eu queria lhe sugerir isso, você combinar com o Júlio e a Cairamia e a gente fazer essa rodada que você está desejando. Excelente! Excelente! Através de uma live, a CEDET tem um sistema que está usando, que é o VBEX, que chega a colocar 100 pessoas na tela. Então, a gente pode perfeitamente fazer aqui como foi essa tarde. Excelente! Te agradeço! Eu vou ver aí uma tarde ou uma manhã para a gente ter essa reunião com vocês, juntamente com o Júlio, a Cairamia, e talvez até seria muito bom convocar o secretário da Casa Civil e o secretário de Planejamento para a gente discutir isso a nível de Estado. Excelente! Ok, então, pessoal, mais uma vez, agradecendo a todos... E de inovação, Inácio Arruda, eu acho que você poderia organizar, assim, fora a minha contribuição do Júlio e da Cairamia, que cuidam dessa área dentro da secretaria, e a ADES, você poderia articular a presença do secretário Inácio Arruda. Com certeza! Muito interessante! O próprio Tarcísio Pequeno, com certeza! O secretário que está respondendo, o Flávio Jucá, que era o secretário de Planejamento até então. Eu não sei, eu estou vendo aqui notícias que o Mauro Filho está voltando. Se o Mauro estiver lá, é o Mauro, se não o Ronaldo, que foi designado pelo governador para responder, que é uma pessoa, inclusive, que também gosta dessa questão de TI, que é o Ronaldo Borges, que está lá na Secretaria de Planejamento respondendo. Ok? Perfeito! Então, mais uma vez, agradecemos aí a todos os participantes, Nazareno, Ricardo, e, naturalmente, a atração principal dessa nossa, do nosso domingão do Júlio Digital, o secretário Maio Júnior. Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! Obrigado, Maio! Obrigado, Maio! Obrigado.